O processo aqui, além de fazer aqui ironias com o termo portadoras de vagina, é sobre uma outra piada que eu fiz dizendo que eu tinha pena da cobra. Quando eu dei um retweet em uma postagem sobre a Miriam Leitão. Miriam Leitão que se diz torturada, assim como todas as pessoas que estão nos presídios dizem que foram torturadas por policiais hoje em dia. Ela, tendo como única prova o depoimento dela, diz que foi torturada. E eu tenho que ser obrigado a acreditar na versão dela. Eu não posso sequer fazer uma piada. Eu estava até conversando com a Miriam Leitão agora cedo. Até perguntei para ela se ela queria responder a isso. Ela falou assim, Fabiola, eu não vou nem responder a esse assunto. Eu prefiro responder com o meu trabalho. Ela que é uma jornalista econômica, está com muito trabalho, inclusive, diante do aumento da inflação, diante da crise econômica, do aumento da fome no nosso país. Ela falou que não ia perder o tempo dela respondendo isso. Mas eu queria ouvir vocês a respeito de mais uma declaração de Eduardo Bolsonaro falando. Quer dizer, é caso o Mairovich fazer uma piada de alguém que é torturado? Ele fala assim, todo mundo no presídio vai dizer que é torturado. O que significa essa fala de um deputado federal num congresso brasileiro? Para começar, não é piada. Piada é outra coisa. O que ele entra no campo do direito penal, da injúria e da difamação. E mais, entra no campo disciplinar, e isso é atribuição exclusiva da Câmara, ele entra no campo do decoro. Ele falta com o decoro parlamentar. Ele deve, deve, merece receber um processo, um outro, ele já tem dois lá. Um outro processo disciplinar que leva à perda, à cassação do mandato. Então, ele, o que chama de piada, na realidade é crime, ou são crimes de injúria e difamação, e mais, um ilícito ético-administrativo que ele cometeu como parlamentar. Obrigado.